Não, pô. O cara já não joga certo. Já não joga certo sem beber. Aí toma uma cerveja e vem beber. O que você acha? O que você acha que vai dar? Beleza, beleza. Tô cravando. Tem, eu tô de sniper. Não vejo, não vejo. Morreu não, né? Tá vivo, beleza. Não, não, nem tá. Eu acho que tá... Tá comidinho, né, tadinho. Ah, beleza. Tá bem na esquerda. Bora jogar, bora jogar. Relaxa, relaxa. Direção, direção. Tá ligado? Esse morro que eu tomo. Esse mundo bom ou não? Não sei, velho. O cara da esquerda eu não vejo. Não vejo. Eu matei um. Boa. O cara close comigo eu já matei. Fechou. Beleza, eu passo. Tô cravado na esquerda. Tô cravado na esquerda, mano. Tô olhando na esquerda aqui. Vou flanquear a praia. Me ajuda aí olhando os morreres, por favor. Beleza. Não recomendo você fazer isso, não. Ah, eu tô com arma pra curta, mano. Calma, Eddie. Calma, Eddie. Não vai, não, Eddie. Vai dar merda. Vai dar merda, Eddie. Eu ia estar muito no aperto. Eu tô de 1080, cara. Olha, Eddie, pega esse morro da esquerda onde eu quadrilo tá. Eu tô aqui. Não, não vai não. Bora. Me esquece, pega o número 4 aí. Olha, descerando esse privado. Agora tirou em mim, agora. Agora. Já tô com a costa deles aqui, não vejo nada. Tem ninguém aqui. Mas aquela hora, deixa eu tirar. Eu acho que é a tabassola mesmo. Limpo. Cinco minutos. Onde você é a Zera, você ainda tá vindo? Não. Vou entrar aqui, hein. O Zera tá de mozinha, mano. É, ele mesmo. Legal. Ele tá com balanças, cara. XG. O quarto fechado. Não tem ninguém aqui, não. Pode ir para o quarto, porra. Pode ir para ele mesmo. Vamos olhar na praia. Vamos olhar na praia, não. Então nasceu o Play do outro lado, viu? Deus sabe, né? Olha na praia pra ver se tem tudo lá. Não, eu acho que é esse aqui mesmo. Bora lá. Não, vamos lá em cima pra aldeia. Tem cara lá, no... No pátio. O pátio tá melhor. O pátio tá melhor. O pátio tá melhor na aldeia de vila mesmo. Não, nunca teve. O pátio tá melhor. O pátio tá melhor. Passa o cheiro vindo aqui comigo. Parece ser Play, velho. Muito estranho, mano. Ah, porra. Esqueve. Olha o lag, velho. Caramba. Caramba. O que é o lagado, viu? Esquadrão suicida. Só faz merda, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se inscreva, comenta, compartilha. Mete o dedo no Hensky aí. No Worldlike. Se foder, a Dufina não quero não. Com todo o respeito, né? Caramba, mano. O FPS dropou todinho. Tem esse KV aqui dentro. Não passaram aqui. É, parece que os caras foram... Foi eu que matei. Foi eu. Os caras foram vila mesmo. Sai, Rensky. Afasta, Rensky. Que susto, da miséria. Tem que pôr a munição, hein? É, põe aí, meu brother. Põe a munição. E venha para matarmos o boss. Se saia do meu boss. O cofrezinho é meu. Bora. Põe, esse cofre aqui não paga, né? Qual foi, padre? Tu não ajuda em nada, velho. Matar um skev, tu já vai direto nos cofres pago, velho. Pô, é. Ué, já abre aqui o que tem, então. Tô zoando, porra. Pega, porra. Eu tô zoando. Eu não boto. Eu boto também é saco, velho. Eu não boto mais porra nenhuma, não. Ué, tá estressa... Eita, carai. Esse daí não aguenta jogar uma semana com nós. Carai, mano. Aqui uma semana, um dia. Você joga com o Mike e pique igual. Um dia ele pede mexa logo. Tá parecido com o Mike. Não, 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 não. É esse que é a vinha. Toma aqui, ó. Um lotezinho pra você. Toma, padre. Você tá estressado, porra. Coisa do coisa. Tô ouvindo ele. Tá, vou lá de casa. Eu vou lá no seu frigor, padre. Cara, vou lá tomando. Achou o que, padre? É isso, cara. Vem, Rensky, vem, Rensky. O cara tá chegando por baixo aí, ó. Vem, Rensky, o cara tá comigo. Pera, 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 pera. Tá comigo, Rensky, tá close. O cara tá na entrada que veio no tamanho dele, tá? Vai do meu, tá? Puxou, tô close nele aqui já. Vou dar a cara aqui, eu derrubo, Rensky. Ele tá na onde? Ajuda, Rensky, vem. Vambora, Rensky. Eu acho que tá na... Eu acho que tá pra direita. Pode? Certeza? Direita, tá da esquerda. Tá não, tá na esquerda já, pra ouvir. Não, não sei não, foi do... Caminho dos treinos. Caminho dos treinos, Caminho dos treinos. É que é Caminho dos treinos mesmo, porra. Eu acho que o cara tá da direita. Ô, Rensky, só se ele foi no meu último. Eu vou jogar uma Jagava. Foi não, eu já tava aqui. Não deu tempo não. Pode jogar a granada. E tem do outro lado também, viu? Ele já flanqueou, o cara. Já flanqueou. Ele já flanqueou. Olha, tem outro... E tem outro sentindo pela frente. Não, não, não. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Pera, pera, pera. Pera, pera. Ele subir aí, eu derrubo. Ele subir, eu derrubo. Tem um subindo lá pela fábrica, no morro da fábrica, vindo pra cá, e tem esse daí, tá? Então, tô me cuidando. Tô ouvindo. Tem um por a esquerda aqui. Esquerda é meu. Vamos focar na direita aí, os dois. Vocês dois aí, rapaziada. Se puderem, né? O cara, tá no chão ainda. O cara, tá no chão do lado de fora, é? Oxe, bugada da porra. Foi mirar, filho. Eu tô aqui, né? Eu já tô aqui, já. Vem, vem comigo aí. Você tá com arma de rush? Bora. Tá close aí, vai nessas caixas, eu acho. Tomou uma. Vai comer a perna, filho. Matei. Matei, matei, matei. O cara subiu no 65, 65. Fechou. Fazendo cirurgia. Vou matar a sua perna. Vou pegar a bunda, me deu só a perna. Tá maluco. Vou dar uma olhada a pedra do sniper, acho que tem cara lá. Eu também acho, mano. Outro lado lá, caminho de rato. Certeza que tem um play lá, tá ligado? Aumentar um pouco a cal aqui, que tava muito baixa. M62 faz estrago, viu? Vou só onde a canelinha dele, ele já se sentiu. Uai. Ele já fez uai? Uai. Uai. Pega o loot do Eddie logo aí. Vamos lá. Eu acho que tem outro cara aqui, não é? Tem? Tem uma... Tem uma... Tá sem capacete. Tô indo aí, peraí, que eu tenho uma arma longa aqui. É longa ao canto. Segura, segura. Fechou. Na perna da fábrica? Mano, tem alguém que tá com uma cal muito ridícula aí, acho que é o padre, mano. Tá um vento, se você tá ligado, sei lá. Mas tá mudado, acho que é outro, é outro, é outro. Tem certeza que tá na pedra, Renzo? Confirma. 100%, eu vi o cara. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Puta que padre. Tomei também. Tomei da esquerda, viu? Não foi dele, não. Caramba, mano. Finei demais. Eu pensei que ia pegar o tira-queda, tá ligado? Compensei, mas... O que é mais? O que é o outro na direita? Tocou a ascensiva muito alta, mano. Caramba, bora, velho. Tá no giro, não? Tô vendo. Não, tá a ascensiva mesmo. Tem 24 até osso, hein? É cada pulo, velho. Tomou duas lá. Cara, eu já dei dois tiros em mim lá. Espera um pouco aí. Deixa eu derrubar mais um aí, nós. Pô, passa por trás da fata. Passa por trás da fata, que vocês vão ter um jogado legal. Nossa, velho. A verdade é ela, ele tá só com isso, mano. Cássio. Ficou um aqui, mano. Ficou um chamando a atenção dos cagos, e os dois vai lá. Crava nele, crava nele, crava nele. Espera um pouco, Renzo. Espera um pouco, Renzo. Só crava, pô. Eu tô com mira 4x, pô. E essa mira é melhor, que eu tinha matado aquele merdinha. Tem uma mira 7. Pega aqui, pega aqui comigo. Tem uma mira 7. Tem um apoio aí? Tomei. Quase morri. Tem um cara chegando aqui. Ah, não. Quase morri, velho. Ah, não. Tá com suporte aí, Renzo? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tá. Eu tô healando, não dá pra dropar, né? Dropei. Mira 7. Deixa eu... Vamos tentar agora, né? Eita! Nossa, mano. Caô. Só volta e rila. Eu vou tentar pegar pelo menos um dali, velho. Vou tentar, né? Mano, você precisa ir aí. Vamos tomar. Não vejo o cara, Renzo. Eu não sei onde ele tá, mano. Não, esses caras não viram nada, não. Não vejo mais o cara, velho. Franquei ali pela gorista ali da rua de baixo, Renzo. Não vejo mais. Da esquerda, não vejo mais, velho. Eu vou recuar ali, pegar o loot do cara que eu matei, e a gente flanqueia. É, vamos rotacionar. Não adianta ficar aí, não. Eu não tenho visão dos caras. Tô vendo um. Foi um aqui. Olha, ele tá roxando aqui, gente. Já foi um. Um foi, Renzo. Vou pegar um desse cara que eu matei aqui. É, eu tô mandatado, velho. Cadê eu tomar? O cara deslaste o que fez. Tá chegando. Vai, 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 vai. O cara tá de mozinho aqui também, esse lixão. Lace, Lace Kev. Vai, Livaldo. Eu vou bem, Livaldo. Mas dá vida. Tem Lace Kev aqui também, viu? Sempre tem, né, velho? Não, tá não. Vai querer lutear, assim, fodeu. Tá, tá tão cunhado, né? Agora, rapaziada, não deixa o tempo passar, não. Vamos adiantar nesses caras aí. Tem nada de água aqui, velho. Que merda, mano. E esse aí? Matem o cara lá da pedra do outro lado. Isso. Boa, 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 boa. Eu vou flanquear lá pro fundão da fábrica. Estava com duas armas na sua. Que nem aquele tiro naquele cara, velho. Que medo burro, tá ligado? É, eu perdi dois tiros nele ali. Ele parado, eu fui compensar o tiro. Deixei um pouquinho pra cima. TAC! Pegou pra cima o tiro. Não baixou a bala. A mira tá alcançando, tá bom? Foda. Tá ali o que? De SVD? Quem? Eu? Tu? Não. Tava tentando acertar ele de mozinho. Entenda. E o cara aqui da fábrica? Você acha que é esse que eu matei? Tinha um play scaven, mas não tinha um trairinho aqui embaixo. Na pedra aí. Eu matei um cara bem nessa pedra. Onde desce aí. É, tinha um play scaven lutando aqui. Ah, qual foi, velho? Pode ser. Tá improvável. Começou a largar muito, três minutos. Esse cara que tu tá lutando aí, eu acho. Eu matei um aí. É um 110. Dá uma boa. Pega ela aí, se dá pra... Pega, pega aí, pega aí, por favor. Pega ela. Esportando, passa aqui. Esporta aí também. Esporta, passa aqui na aguda, tá ligado? Tá. Agora não vejo nada aí detrás dos containers. Pega nada. Passa um tirão em mim. Com certeza? Eu vou dar uma... Beleza, eu vou dar uma flanqueada aqui Daqui de perto de mim não foi que eu te escutaria Acho que foi lá do outro lado Aí, ó Flanquei esses caras aqui, velho Ah Eu tenho 110 Pega, pega o que eu tiver aí Na guaritinha lá onde estão os caras, eu não vejo mais nada Descubra o Ricardo, o que você fez? É, eu vi ele não tava muito Bonzinho de loot não É, bora aqui padre Vambora, vambora rapaziada, deixa eu ir pra cá Ó Ó Tem um cara morto lá, acho que tu matou mesmo Tomei Tomei, morri Tomei das costas Das costas, atrás da pedra da fábrica lá Pedra da fábrica Tá de mozinho Vacilei, velho Fiquei muito parado ali Um vacilo da porra Pedra da fábrica na esquerda, na esquerda, na esquerda Padre Na esquerda padre Onde eu tava, padre Isso Tá mirando aonde? Aí, ó lá Aquelas cabanas azul ali, mais ou menos Tu tem que olhar onde meu corpo tava, padre Pra tu ver, tá ligado? Que nem eu te falei Duzentos e trezentos por aí, gente O cara tá Isso Vai lá PlayScaver, velho Nem ferrando, mano PlayScaver PlayScaver Morri PlayScaver Foi? Não, PlayScaver Amorzinho lá Ah, tá de sacanagem Ah, deu merda Pegou a loot do Edipo? Eu acho que o padre pegou Tu tava parado, mudou ou não? Qual foi, velho? É PlayScaver mesmo, pô É PlayScaver mesmo, pô Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada aqui Vocês já estão em extração mesmo? Quer ver? É 24 Merda do carai Deixa eu confirmar ele aqui Tenho quase certeza, velho Que era PlayScaver É É esse desse trouxa aí mesmo Suome Mano, olha a distância aqui Esse carniça me viu, velho Me viu de muito longe, porra Do outro lado Me acertou um capa cagado, velho Velho Que capa cagado Que esse Kevin me acertou, mano Não é possível, velho Ai, caramba Mas é isso, rapaziada Infelizmente, hoje a gameplay Deu uma merda de novo, né? Falou, rapaziada É isso, mano A gameplay hoje Deu merda, né? Como vocês viram aí Porcaria de um PlayScaver O cara já joga modo pago Para não ter esses infelizes Aí do nada Olha a distância Que esse cara me matou Com a mozinha pelada, velho Ah, qual foi, mano? Tô no azar Tá foda, velho K4 num tanco Uma bala a 4 Mas é isso, tamo junto Quem gostou deixa aquele likezão aí, família Se inscreve, comenta, compartilha Até a próxima Valeu Tamo junto, velho Tchau